Bem pessoal, tem um dado importante da gripe aviária que eu fiz até um vídeo pra vocês recentes dizendo que elas já tinham pegado mamíferos aqui da Hemisfero Sul. Nos Estados Unidos, do Texas, um homem pegou a gripe aviária de uma vaca leiteira. Primeira vez que a gente vê isso acontecer, mostrando que o vírus da gripe aviária ele tá sofrendo mutação, já tá pegando vários tipos de mamíferos e esses mamíferos, da mesma forma que a gente viu acontecer com a Covid, tem o potencial de pegar seres humanos. E é o que aconteceu. Esperamos que seja um evento esporádico, porque às vezes tem mutações esporádicas que não se proliferam pelas outras características, né? E não espalha pra seres humanos. Mas sem dúvida nenhuma, é um dado que está todo mundo preocupado. Primeiro caso de uma vaca, um vírus aviário, numa vaca que pega um ser humano. Tá bom? Uma vaca leiteira. A gente sabe que o Brasil, se um cenário desse acontece, poderia ser catastrófico, né? Mas vamos esperar. É o primeiro relato que a gente tem. Qualquer novidade, eu falo pra vocês. Abraço.